E aí você tá vendo a comemoração do América, segundo gol do América, 17 minutos, 2 a 0. Muito bem, vamos lá, estamos ao vivo, agora são 19 horas e 19 minutos. Estamos com 19 minutos e bola rolando aqui no estádio Lucid Frazão, tá 2 a 0 já pro América, hein? América fazendo 2 a 0, a gente teve um probleminha aqui pra poder colocar no ar a transmissão. Perdemos aí já dois gols, hein, gente? Nós perdemos, mas o América já tá bonito no placar, hein? Bom, e eu tô vendo aqui o torcedor chegando, clássico do areal, com certeza é de se esperar um grande público, né? Porque é na casa, é no bairro dos dois times. Tem que ser o maior público do campeonato hoje, não é possível. Tá 2 a 0 já pro time do América, América da Coab vencendo o Olaria, é o clássico do areal. Tivemos ontem a classificação da equipe do nacional que venceu o Coritiba por 2 a 1. Jogo emocionante, grande público aqui no estádio Lucid Frazão. E hoje nós estamos tendo aí esse clássico, né? Clássico do futebol chaparinhense. Em campo, duas equipes do bairro areal, o América e o Olaria. América toda de vermelho e o Olaria com o uniforme, nas mesmas cores do Sampaio Corrêa. Idêntica, né? A equipagem do Sampaio Corrêa. Meu amigo Tota do areal, boa noite. Você que tá chegando agora, hein? Já vai deixando aqui o seu comentário. Pois é, gente. Lamentamos aí, não registramos, né? Os dois primeiros gols do jogo, né? Da equipe do América. Tivemos aqui um problema pra poder entrar no ar. Mas olha aí, vem falta. O Olaria botando bola na área. E aí vem o time do América, mas o goleirão tá atento ali. Aí o goleiro João da equipe do Olaria fez o corte. A bola já volta novamente pra zaga do Olaria. Torcida bastante agitada ali na arquimancada. E olha aí, vem chegando o América, cruzamento lá na área. Vai sobrar pro zagueirão que fez o corte. E olha aí, vem chegando o América, cruzamento lá na área. Vai sobrar pro zagueirão que fez o corte. E olha aí, vem chegando o Brasil. Olha aí, vem chegando. Obrigado. Muito bem, você que está ligado com a gente, já são 22 minutos de bola rolando, está 2x0 para a equipe do América, parada para o tempo técnico, as duas equipes descansarem. Vamos dar uma olhadinha já na torcida, que já está comparecendo aqui em bom número. 2x0 para o América, 0x0 para o Olaria, sábado teremos dois jogos importantes também. E olha, daqui a pouquinho vai sair uma decisão, o time do Juventude, né? O Juventude entrou com recurso contra a equipe do Real Brasil, segundo o Juventude, o Real Brasil utilizou dois jogadores que estavam suspensos no jogo contra o próprio Juventude, né? O Juventude perdeu nos pênaltis para o Real Brasil e o Juventude tinha jogadores que estavam suspensos e eram considerados os craques do jogo, né? Do time e resolveu não botar exatamente por conta do regulamento que prevê. O jogador que foi suspenso na fase anterior não podia jogar. O que aconteceu? O Real Brasil se classificou e o Juventude entrou com recurso. E olha, tem decisão, hein? Daqui a pouquinho, estou só esperando aqui a comissão trazer a decisão, não sei não, hein? Mas parece que pode ter mudança aí nesse jogo de sábado. Estava previsto aí Real Brasil e Bom Jesus, jogo principal às sete da noite de sábado e pode ter mudança. Vamos esperar. Houve o julgamento, vamos aguardar que já já a gente vai divulgar aqui o resultado oficial para você. Deixa eu ver se já me mandaram aqui, né? Eu estou na expectativa de me mandarem aí esse resultado do julgamento, né? Tá já, o torcedor está na expectativa aqui de saber também, né? Já tenho mais ou menos a decisão, mas eu só posso divulgar depois que tiver a decisão oficial. Vamos ver se a gente recebe por aqui esse comunicado. Comunicado aqui da... É, por enquanto nada, né? Vamos lá, vamos aguardar. Mas pode ter surpresa aí, hein? Pode ser que seja Real Brasil e Bom Jesus, mas pode ser que seja Bom Jesus e Juventude. E aí, o que você aposta? Você acha que vai ter mudança ou não? Bom, time... O Marcelo é considerado o rei do recurso, né? O rei do ofício. Aquele que não perde uma. Deu um probleminha, ele está lá no ofício, né? Vamos lá. A expectativa, atenção, cobrança de falta para o time do Alaria. Batida direta no peito do goleirão da equipe do América. Dezenove horas e vinte e cinco minutos, noite de quinta-feira. Dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro. É o futebol chaparinhense em evidência. Quartas de final, esse é o segundo jogo das quartas. Ontem tivemos já Nacional e Coritiba um jogão de bola, gente. Com o estádio, casa cheia. E hoje também já está enchendo o estádio. O torcedor está chegando devagarinho. Muita gente está chegando agora do serviço, né? Mas não quer perder nenhum detalhe desse jogo aqui direto do estádio. E você que está em casa, não pode vir. Acompanhe aqui pela TVWF, pelo blog do William Fernandes, no Facebook. A gente sempre levando para você as emoções do Campeonato Chaparinhense. Vamos lá, então. Vinte e seis minutos. É o primeiro tempo de jogo. Dois a zero para a equipe do América. Luiz Alves, Léo Martins, Dario Mesquita, Dilciane Silva. Boa noite, Dilciane. Boa noite também para o Wellington James, para Raimundo Donato, Evanildo Carneiro, Manuel do Livramento. O Evanildo aqui está pedindo para a Prefeitura colocar uma iluminação melhor. Claro, a gente sempre deseja, mas essa que nós temos aqui é melhor do que muitas iluminações do interior do estado, onde nós temos jogos do Campeonato Maranhense, sabia? Quando a federação chegar por aqui, vai aplaudir, com certeza. Porque se você for lá em Pinheiro, você vai ver a iluminação é bem fraquinha. E lá tem jogo do Sampaio, do Moto, Imperatriz, todo mundo vai jogar lá. E Chapadinha tem hoje uma das melhores iluminações do interior do estado do Maranhão. A gente está de parabéns. Claro, queremos melhor, com certeza, é isso que eu estou cobrando aqui todo dia, né? Para que possa colocar os refletores atrás, né? Tire da frente aqui da arquibancada, que coloque mais alto, enfim. É a cobrança de sempre. Que coloque mais arquibancada, que melhore tudo. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo. Vem aí o time do América. Está vencendo por 2 a 0. 2 para o América, 0 para a equipe do Alaria, aqui no Clássico do Arial. Só um vai passar para as semifinais. E teremos aí, sábado, 5 da tarde, Chapadinhense e Cruzeiro. E às 7 da noite teremos o Bom Jesus. Bom Jesus é certo que está lá. Agora, não se sabe se vai ser o Real Brasil ou o Juventude. E aí, você aposta em alguma coisa? O Real Brasil está sendo julgado hoje. Já tem o resultado. Estou só esperando aqui, de forma oficial, ser divulgado esse resultado. Porque eu não posso me adiantar, né? Levanta, fez eu a bola. Levanta, porra! Boa noite, galera. Obrigado. 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 Eu acho que vai longe. Obrigado. De lá ele vai fazer, ele já fez teste também em alguns times de São Paulo e vai sair o resultado para saber em qual dos times ele já vai ficar em São Paulo para jogar em uma equipe de lá, né? Para treinar e jogar em uma equipe de base do estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido no voleibol aqui em nosso país, né? Então, aí uma notícia excelente, né? Juninho do Arial, vai lá garoto Céu é o limite pra você Vamos estar na torcida, todo Arial e toda chapadinha Vem aí o time do Aularia descendo lá pela ponta esquerda Afastou novamente a zaga da equipe do América América 2, Aularia 0 Vem esse canteio, autorizou o árbitro A bola é alçada na área do América O cabeceio, a bola pra fora e é novo escanteio Vem aí mais um escanteio a ser cobrado pelo time do Aularia Agora dessa vez ele botou muito alto, bateu pra fora da área Ainda é domínio do Aularia Aularia que segue perdendo por 2x0 aqui no estádio do Cid Frazão Campeonato Chapadinhense 2023 Quartas de final O Nacional já está classificado Vai pegar o vencedor do jogo entre Bom Jesus E um adversário que ainda falta ser definido, né Que pode ser o Real Brasil ou Juventude O Real Brasil já estava classificado, mas aí o Juventude entrou com recurso E pode mudar tudo aí o resultado O nome do adversário e do Bom Jesus Olha aí uma boa chance pra equipe do Aularia Tá chegando, tá rondando ali a área do América Tá buscando o primeiro gol Cabeceio, a bola por cima Pra fora a bola do ataque da equipe do Aularia Sábado dia 13 de janeiro A estreia do Chapadinha Futebol Clube no Campeonato Maranhense 2023 Contra o Maranhão Atlético Clube Atual campeão maranhense Atual campeão maranhense Caiu Olha só Acaba de ser arrastado Vou já já confirmar pra vocês Já pode confirmar? Acaba de ser arrastado do julgamento do Do recurso do Juventude, né Que pedia Impedia a anulação A eliminação do time do Real Brasil O Real Brasil ganhou nos pênaltis O jogo foi empate Por 2x2 no tempo normal Nos pênaltis o Real Brasil ganhou Vai sair Vamos lá Quero, tô só aguardando aqui Ok Tá abrindo aqui o recurso Deixa eu ver se já mandaram aqui pra mim também Aí vem o time do América Atenção, saiu Atenção, saiu Tô aqui também já Viu, Arnaldo Vamos ver quem abre o primeiro aqui Saiu o resultado, gente Atenção Saiu o resultado Fica ligado aí O professor do Juventude O professor do Juventude também vibra com a decisão Disciplinar Que tava pedindo aí O time do Juventude pedia a perda dos pontos E a eliminação da equipe do Real Brasil Por ter infringido o regulamento do Campeonato Chaparinhense 2023 Portanto, esse é o resultado Tá fora a equipe do Real Brasil Time de grande tradição Mais de 10 títulos do Campeonato Chaparinhense Iria enfrentar o Bom Jesus no grande clássico de sábado Seria Bom Jesus e Real Brasil Agora vai ser Juventude e Bom Jesus Informação aí pra você em primeira mão aqui no blog do Ilha Fernandes Na TVWF tem falta contra a equipe do Alaria Tristeza, né? Ver o time do Real Brasil fora dessa forma Tão simples, tem regulamento e tudo Mas como é que comete um erro desse, né gente? A gente lamenta muito Mas Quem fez certinho O Juventude Foi lá, entrou com recurso e acabou Obtendo êxito Está classificado O time do Juventude Que tava fora Os jogadores já tinham até, sei lá, desanimado Mas aí o Marcelinho disse Calma que eu sou o rei do ofício E aí ele conseguiu E deu certo, né? Então boa sorte aí Vai ser também um jogo bom Com certeza Um grande clássico, né? O Juventude ainda não é um time de grande tradição Mas é um time que Que vinha fazendo bonito no campeonato E vamos ver no que vai dar Pois é Aqui na decisão Diz que É Categoricamente A equipe Real Brasil Infringiu as regras do campeonato Assim Vem solicitar O time do Juventude, né? Que tava dizendo Que o Real Brasil Infringiu categoricamente E a decisão foi Pela eliminação do Real Brasil, né? É um relatório aqui longo, né? Que não dá pra ler pra vocês A gente só diz pra vocês o resultado Tem aqui, ó Tem o ofício Tem tudo Vamos lá Tem falta pra equipe do América É de longa distância Vai bater Bateu longe do gol Foi bater lá na Bela Vista Perto das Mil Casas Essa foi longe, hein? Perto das Mil Casas 2 Que é mais longe ainda Vem aí o time do Alaria Olha, 2x0 Não é resultado Que garante classificação de ninguém Principalmente nesse campeonato aqui, viu? Já vi time buscar resultado Um resultado desse aí Nos acréscimos E aí por isso que não dá pra você achar Que o América Tá com a classificação garantida, não Mas aqui a gente percebe Que a equipe do América Tem uma torcida maior Talvez pela idade do time O time já mais Mais antigo E os dois times Têm as cores vermelhas Vermelha e branca no escudo O Alaria Tá de vermelho, amarelo e verde Mas Eu não sei se Oi Alô Luiz Alô Tava aqui conversando com um dos membros da comissão Do Disciplinar Muito bem Vamos lá Voltando aqui pro jogão Jogão de bola, hein? América e Olaria Casa cheia Aqui no estádio Lucidio Frazão É, gente Tá lindo É a festa do futebol Aqui em Chapadinha Valeu, prefeita Belezinha Obrigado aí por investir Por ter dado uma atenção A esse estádio, né? Assim como você fez Com o ginásio de esporte O ginásio estava fechado Há 22 anos E aí você foi lá Diz, ó De 22 não pode passar É no 22 que a gente faz Aí ela ajeitou o estádio O ginásio, né? Um monte de prefeito Passou Passou vários governadores Prometeram E não cumpriram E a prefeita foi lá E cumpriu Colocou o ginásio em evidência E desse ginásio Estão saindo grandes craques Do nosso esporte, né? Como aí os garotos do vôleibol Conforme eu disse agora há pouco O Júnior vai viajar amanhã O Juninho, 17 anos O metro e 94 Da nossa equipe de vôleibol, né? Estudante do Colégio Paulo Ramos Olha aí, vem chegando o América É uma boa chance Para o time ampliar É, mas chegou ali o zagueirão Bonito e fez o corte Tá caído o jogador do América Mas não houve falta não, hein? Foi na bola E já perdeu aqui na frente O Alaria O América tá muito melhor no jogo Vai vencendo por 2 a 0 E tá buscando o terceiro O time do Alaria tem que se abrir Tem que correr Atrás do primeiro gol E aí vem novamente o América E ali na disputa de bola Falta para a equipe do América Olha, não esqueça, hein? Dia Olha, ontem foi dia de pagamento, né? Prefeita Belezinha Botou aí mais 3 milhões de reais Aquecendo a economia Dos 20 Pouco mais de 22 Do mês de dezembro Finalzinho do mês de dezembro Agora mais 3 milhões Mais de 25 milhões de reais Nesse final de ano Início de 2024 Aqui na economia de Chapadinha Vem falta para a equipe do América Bola lançada na área Cabeçada Passaria à direita Do goleirão João da equipe do Alaria Olha, a bebezinha caiu ali da arquibancada Viu, gente? Bateu a cabeça, hein? Criancinha bateu a cabeça ali É muito perigoso Deixar as crianças sozinhas assim Viu, gente? Criança caiu Se machucou Foi forte ali a batida Tem que ficar de olho Nas crianças, viu? Vamos trazer as crianças Para o estádio Principalmente criancinha pequena Criança bateu ali, gente A cabeça Caiu na arquibancada Que tristeza, né, gente? Fico triste quando vejo isso Mas a mamãe já foi lá Para socorrer Tem que ver se tem Alguém com gelo aí Para socorrer a criança E olha, dá uma olhadinha ali, Juan Vamos dar uma olhadinha ali na arquibancada Como está Para aí Deixa eu ver logo a conclusão do lance Olha aí O cabeceinho na trave Quase, quase Sai o primeiro gol Da equipe do Olaria Olaria Está buscando esse gol Já há bastante tempo Está rondando ali A área da equipe do América E vem novamente Olaria Clássico do Arial Aqui no estádio Lucidio de Frazão É o campeonato chaparinhense Pegando fogo É as quartas de final Vamos dar uma olhadinha aí Na arquibancada Como é que está A arquibancada Casa cheia, gente Mais gente do que ontem Não tinha? Não tem? Olha, muito mais gente Muito mais gente Rapaz, ele está vindo mais torcedor Eu estou gostando de ver Estou gostando de ver Essa galera massa presente Aqui no estádio Lucidio de Frazão Dos dois lados, gente Está desse jeito aí Dos dois lados É porque do outro lado A gente não pode mostrar Tem aqui O pessoal da TV aqui Que a gente não pode Atrapalhar também O trabalho do pessoal da TV Baixo Parnaíba Nossos companheiros aqui Nossos colegas Parceiros, né Da TV Baixo Parnaíba Vem chegando Olha aí como é brabo Esse cara, hein Parece um touro Valente aí O jogador da equipe do América Em ele É o 99 Eu vi aqui quem é o 99 Jogador do América Que está aí Fazendo Esse salseiro todo Aí na zaga Da equipe do Olaria É quem, rapaz? O Cafajeste Eu falei que ele parece um touro E tem um touro Chamado touro Cafajeste Olha aí o cruzamento Na área Quase se atrapalha ali O goleirão da equipe do América Vem pra cá Pro estádio Lucidio Frazão Vem ver como é que está a festa, gente Casa cheia Que maravilha Está bonito de se ver Para você que se liga aqui na TVWF No blog do William Fernandes Nosso boa noite Nosso muito obrigado pela audiência É um prazer imenso ter você aqui com a gente O América vai vencendo o Olaria por 2 a 0 Mas o Olaria meteu uma bola na trave agora há pouco, hein, gente? Está chegando aqui o Olaria Olaria sempre trabalhando bem ali pela esquerda Olha aí o cruzamento na área Pode ser agora Vai pintar o gol Se atrapalharam dois jogadores do Olaria A chance do gol Os jogadores desperdiçaram Isso não pode acontecer num jogo como esse Se faz o 2 a 1 aqui Seria uma Uma reviravolta danada nesse jogo E o torcedor do Olaria está aqui bravo Com seus atacantes Perderam uma grande oportunidade É, mas isso é um sinal de que o jogo está bom O jogo está bom Tem muita coisa ainda pela frente Estamos no finalzinho do primeiro tempo O Olaria insiste Opa, por entre as canetas ali do jogador do América E ainda tem mais Olaria Na insistência No ataque ali pela esquerda Pela esquerda saem as melhores jogadas da equipe do Olaria Aí vem mais uma vez Bola na área O jogador baixinho não conseguiu alcançar E fim de papo Termina o primeiro tempo aqui no estádio Lucídio Frazão Foi um bom jogo, hein Bastante movimentado Vou dar um alô aqui para a galera Que está aqui nos acompanhando Alô, Nilda Cicosta João Rodrigues lá em Brasília Milton Sérgio Júnior Coelho Um abraço, Júnior Um abraço também para Vitor Portela Já terminou aqui, viu, Vitor? Vitor Portela Está ligadão aqui com a gente Toninho Souza Ele diz aqui que é uma vergonha O Real Brasil sair dessa forma É, infelizmente, né, rapaz? Cometeram um erro aí O Jurandir Siqueira Está pedindo um abraço aí Para todos lá no Gavião Alô, galera do Gavião Um grande abraço Cadê Dona Candinha, rapaz? Toninho Souza Ele disse aqui Marcelo ganhou no Capitão Como é que é isso, rapaz? Marcelo ganhou no Capitão Não estou entendendo aqui Gilson Vandame Está dando os parabéns aqui Para a comissão Grande Vandame Cadê o Vandame, hein, rapaz? Antônio Carlos está no Mato Grosso Gilson Vandame Aqui no Bairro Arial Aquele abraço, Vandame Está no estádio, não, Vandame? Ele está... O Vitor Portela está perguntando Por que o Real Brasil saiu? Porque Segundo A comissão disciplinar Avaliou Ele utilizou O Real Brasil Utilizou Um ou dois Não sei Vocês sabem, Arnal Dois jogadores Que haviam sido expulsos Estavam suspensos Da partida Da primeira fase E aí na fase De... Fase oitava de final Jogou contra o Juventude Utilizando esses dois jogadores Não era para ter feito isso Né E aí O Juventude percebeu Sabia do caso Né E entrou com recursos Na justiça A comissão disciplinar Jogou E deu procedência Ao recurso Da equipe do... Do... Juventude, né Então o Juventude Que estava eliminado Volta à cena Vai disputar a partida Contra a equipe Do... Do... Do Bom Jesus Pai, eu escrevi errado O nome do Alaria aqui, viu Esses corres Aqui, meu amigo Acabam Antônio Carlos Está no Mato Grosso Raimundo Araújo Boa noite Júnior Coelho Valor da camisa do Galo Está quanto? Tu sabe, Arnaldo A camisa está noventa e nove Noventa e nove reais Tanto a masculina Como a feminina E você ainda ganha um ingresso, viu Comprando a camisa Ganha um ingresso E tem promoção De ingresso Vai ser vendido quando Esse ingresso de trezentos Já terminou Esgotou Ah Já foram os primeiros Trezentos ingressos Que eram vendidos A quinze reais Aí esgotaram, viu, gente Será que vão botar mais? Vai ter mais de promoção? De promoção, né? Ó, gente Eu estou perguntando aqui Para o Arnaldo O Arnaldo está sempre ligado aqui Está acompanhando tudo Está na parceria Com a diretoria do Galo da Chapada E ele está me informando Que a diretoria do Chapadinha Está estudando Colocar mais ingressos Promocionais à venda Já foram trezentos Trezentos torcedores Já estão garantidos Então Eu acho que vai dar aqui Uns três mil torcedores Por baixo Três mil torcedores Né? Pode ter certeza Mas a federação limitou Você sabe, Arnaldo Se vai ser Limitado o número de ingressos? Quantos mil ingressos Vão ser colocados à venda? Na verdade A gente já chegou Para a gente Para a gente Para a gente Para a gente Ah, ainda não está decidido No pé ali do pessoal Vai atrás de um Vai atrás de outro A secretária Miciclei também Olha, está lá no meio do campo Olha onde ela está lá Mostra a Miciclei lá, Juan Caminhando ali com a Com a moça lá Que é mesária também Junto com o Nelson Mourão Que trabalha ali na mesa Da organização do campeonato Bom, gente Como eu estou Sem o microfone Eu não trouxe O meu microfone sem fio Por isso eu não vou poder Ir para a galera Viu? Lá na arquibancada Mas, Juan Você poderia até botar aqui Mostrar aqui a galera Posicionar a câmera para lá Mostrando a galera aí Dar o zoom Deixa o povo aparecer aí Vai, vai Bem mesmo, está bom Olha, tem aqui um empresário Que quer comprar 100 ingressos É isso? Sério, Marcelo? Chega aqui, chega aqui Senta aqui, Marcelo Não, mas é sério Olha, 100 ingressos Ah, meu amiguinho Estou dizendo E ele está dizendo O William, o estádio vai ficar pequeno Só ele vai comprar 100, meu amigo Imagina, né? Olha aqui o homem Mostra o homem aqui Esse aqui é o homem forte, meu amigo O homem forte está aqui Prestigiando Gosta do esporte Tem um filho Que é craque de bola também Como é o nome dele? Gabriel Gabriel, está onde o Gabriel? Está em Minas Em Minas, qual time? No Araxá No Araxá Está disputando qual campeonato? É o Dinamo de Araxá É o Dinamo de Araxá Tradicional lá de Minas, hein? Dinamo de Araxá Araxá, cidade linda, gente Muito bonita Turística, né? Ele está aqui Ele não veio para o estádio, não, né? Estava no Sossais Ah, meu amigo Quando chega assim A turma toda convida para jogar Então, olha aí O Gabriel, gente Mais um talento Eu estava falando agora há pouco Do Júnior Que é do vôlei Convocado para a seleção brasileira De vôlei de praia O cara joga muito Rapaz, eu fui entrevistar ele hoje, Arnaldo Eu tive que botar um banco Para poder conversar com ele Ela estava olhando para cima Menino humilde Mas muito Focado Ele está focado, gente Esse aí tem futuro O cara quando foca, meu amigo Se ele foi convocado para a seleção É porque é bom E se ele focar Ele vai longe O garoto quando começou a jogar A gente não sabia nem o que era uma bola de vôleibol Hoje ele dá uma cravada no pé Do bloqueio O cara é bom Muito bom Pois é, a gente está conversando aqui com o Arnaldo Falando aqui em relação aos garotos Arnaldo, se quiser vir falar Pode vir aqui, rapaz Vamos lá, aproveita esse intervalo aqui do jogo Senta aqui Fica aqui à vontade Arnaldo, fala para a gente aí Sobre muitos garotos que estão sendo revelados Graças a esse investimento da Prefeitura no Esporte Amador E o Júnior que amanhã vai para São Paulo, né? Boa noite Boa noite, Willian Boa noite a todos que estão aqui online E é o seguinte É uma satisfação a gente ver A questão de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo A gente não poderia deixar também de citar aqui O professor Farias, o vereador Farias Que tem um trabalho, que vem fazendo esse trabalho E também, lógico, a Prefeitura Que através da Prefeita Que vem desenvolvendo através dos Jogos Escolares E esse apoio que ele deu Para que todos eles fizessem a etapa dos Jogos Escolares aqui em Chapadinha Fizessem a etapa regional E depois fossem para os estaduais E eles se classificando Passaram a ir para fora do Estado Onde tiveram toda essa, como se diz assim Toda essa visão, onde houve essa divulgação E mostraram o talento aqui do vôlei Desse trabalho de base que já vem feito há algum tempo aqui no nosso município, Willian E também não podemos deixar de falar também A gente vê a satisfação aqui Hoje o estádio aqui praticamente lotado, Willian Nesse clássico aqui local Que é do bairro Areal Duas equipes aqui do bairro E dizer que vem mais Vem mais coisas Estávamos hoje reunidos com o deputado estadual Aloysio Santos Onde tem alguns já Eu gosto quando alguém diz assim Olha, vem mais coisa boa por aí Mesmo que a pessoa não diga Mas a gente fica naquela expectativa E já tem mais ou menos uma ideia Do que pode vir por aí Mudanças, transformações no estádio Do Cid Frazão Gente, é só coisa boa nesse governo Pois é, gente E desde o início Quando a gente disse que vem Que vai acontecer Está acontecendo Porque a gente está vendo aqui O empenho da prefeita No desenvolvimento do nosso município E também no desenvolvimento do esporte Não poderia ser diferente É a forma que a gente vem trabalhando Estamos aqui hoje Nas oitavas de finais do campeonato Onde a gente quer finalizar no dia 20 Porque já estamos trabalhando também Já prevendo a Taça Cidade Então tudo isso A gente tem uma programação já Bem alinhada Só falta, como se diz assim Iniciar alguns trâmites Para que dê tudo certo É aquilo que a gente pensa Para o nosso esporte Aqui no nosso município Assim também como o William Como no dia 13 também Estamos aqui dedicados Aqui diaturnamente Preparando aqui todo o estádio Preparando toda a logística aqui Para que receba o time do Chapadinha Que retorne aqui O retorno aqui à nossa cidade E que o público venha prestigiar Ver como a gente está trabalhando Porque é muito trabalho Dá muito Não é fácil Mas graças a Deus As coisas estão acontecendo E volto a dizer Com todo o empenho e dedicação Da nossa gestora Da prefeita E também com a parceria Que tem com o deputado Que é um desportista E se Deus quiser A gente só tem a ganhar com isso Aí portanto O Rinaldo Ele que é esposo Da secretária Municipal de Esportes Da Missy Clay E é também coordenador Das competições esportivas Aqui da Secretaria de Esportes E está correndo aí Meu amigo Junto com a diretoria Do Chapadinha Para que dia 13 Não falte nada Para o torcedor Se sentir muito à vontade Aqui no estádio Lucidio Frazão Vamos ter uma festa Muito bonita Gente Muito bonita Nesse dia 13 Sem dúvida nenhuma O torcedor Está saudoso Está com muita saudade E o Rinaldo Por onde você anda aí O pessoal fala muito No Galo da Chapada Falo Inclusive Eles estão me perguntando Muito a respeito Da venda das camisas Da venda dos ingressos Mas assim Como eu estou Nessa parte mais Da venda A questão de laudos Essa parte Como a gente teve Hoje a visita aqui Do Corpo de Bombeiros A parte de Alvará De funcionamento Porque são coisas Que demandam tempo E precisam de várias documentações A gente deixou Essa outra parte Mais com o Serginho Que é o empresário Que é o Quem está no comando Hoje do No caso Que é o rapaz Que está A empresa Que está administrando O Chapadinha Então Agora mesmo Tentei falar com ele Mas acredito que ele esteve Em alguma reunião Mas dentro Em breve A gente vai estar Divulgando melhor Essa questão Dos ingressos A questão das camisas Como falou Você falou A gente tem Muita procura Já Graças a Deus Então é sinal Que está sendo bem aceito E vai dar tudo certo Em nome de Deus Vai dar tudo certo Valeu Rinaldo Muito obrigado E a gente está aqui No estádio Lucid Frazão A bola está rolando Primeiro tempo De jogo Dois para a equipe Do América Zero para a equipe Do Do Olaria É o clássico Aqui do bairro Arial E as torcidas As duas torcidas Estão presentes Está lotada Aqui a arquibancada Casa cheia Secretária Você que está vindo Praticamente todos os jogos Esse aqui É o maior público Ou teve algum outro público Maior nesse campeonato Da primeira fase Para cá No campeonato chapadiense Fala aí para a gente Boa noite Secretária Boa noite William Boa noite Aos ouvintes Aos internautas É o público Hoje realmente Está grande Está animado Já tivemos Outros públicos Dessa forma aqui E graças a Deus William Você também está presente Aqui em todos os jogos O público sempre Vem né Comparece É bom Agora realmente Hoje eu acho Que porque os dois times São aqui do Arial O povo do Arial Compareceu Está muito animado Pois é E olha Não está chovendo Não está serenando Está aquele climinha bom Até os mosquitos Diminuíram hoje Secretária E aí eu falei agora A pouco com o Rinaldo A respeito da expectativa Do jogo de estreia Do Galo da Chapada Cada dia que passa Aumenta a ansiedade Meu amigo Hoje me pararam Lá no Matheus E me entrevistaram Lá no supermercado Matheus O povo está Todo mundo comprando camisa Ingressos Esgotou Eu acredito Que vai ser Um grande dia Um dia histórico Aqui no estádio Aqui em Chapadinha A expectativa é grande E a gente fica feliz Né William Poder estar No meio Tentando Ajudar Fazendo o que a gente pode Para trazer alegria Ao povo que gosta Do esporte Vai ser um jogo Daqueles Que promete Isso aí Sem dúvida nenhuma Será um jogo Memorável E olha O Chapadinha Está recebendo agora Mais reforços Jogadores que estão Vindo de outros estados O Chapadinha Jogou contra o Sampaio Corrêa Um jogo treino Perdeu por 2 a 0 Mas o time Ainda não está Com os reforços Então os reforços Estão chegando Segundo o Serginho Esses dois dias Já estarão chegando Jogadores que estavam Em atividade E vão se integrar Ao elenco Do Galo da Chapada Para ficar mais forte Ainda Né Ah William O time vai brigar Pelo título Pelo que eu conversei Com o Serginho Ele foi bem sincero Ele disse Não William A nossa intenção É manter o time Na Série A Porque não é fácil Você viu O Sampaio Corrêa Estava na Série B Caiu para a Série C É uma tristeza Então o Chapadinha Um time que consegue Se manter Na primeira divisão Na elite Já é uma conquista Porque você tem Outros times grandes Como o Motoclube O Mac O Sampaio O Imperatriz Também Que vem forte Vai ser o último jogo Da primeira Deixa eu ver O quarto jogo Do Chapadinha Vai ser O quinto jogo Vai ser aqui No estádio Do Cid Frazão Contra a equipe Do Imperatriz Porque o Chapadinha Vai jogar O Chapadinha Vai jogar Contra O time Do Mac E depois vai jogar Com o Cordinho Vai jogar com o Sampaio Vai jogar com o Moto E depois joga aqui Contra o O Imperatriz É clássico gente Jogo com o Imperatriz É sempre jogo emocionante Cavalo de aço Tem aquela rivalidade Com o Chapadinha O Chapadinha meteu Uma vez 2x0 aqui Teve um golaço Do Oswaldo De falta Não sei se Os torcedores Devem estar lembrados E lá no jogo De volta O Imperatriz Venceu por 1x0 Mas mesmo assim O Chapadinha Se classificou Porque tinha vencido Aqui por 2x0 E lá meu amigo Mais de 10 mil Torcedores Empurrando o time Do Cavalo de aço Mas não conseguiu Fazer os dois gols Que precisava Para levar A partida Para os pênaltis Na verdade Não era nem levar Para os pênaltis Se fizesse o segundo gol Eles se classificavam Porque Tinham feito Melhor campanha Que o Chapadinha Por isso eles decidiram Em casa Mas o Galo Resolveu A parada Foi aqui Com aquela narração Emocionante Do garotinho Roberto Nunes Foi muito bom Estava chovendo Estava acabando Estava acabando o jogo E uma falta Ali naquele Nosso lado esquerdo O Osvaldo Zagueiro Meteu no ângulo O goleiro Que era o Rodrigo Ramos Para mim O melhor goleiro Que já passou Aqui no futebol Maranhense Não conseguiu evitar Quero mandar um abraço Ao Rodrigo Ramos Que é um cara bacana Demais Ele sempre acompanha O meu trabalho E tem um goleiro O filho dele Ele Mandou lá para o Grêmio Eu não sei se ainda Está no time do Grêmio Já está um garoto Eu vi ele treinando Desde pequenininho O filho do Rodrigo Ramos E é um baita De um goleiro Promessa Para o futebol brasileiro Com certeza Que está treinando Na equipe do Grêmio Porto Alegrense E olha aí Vai começar o segundo tempo 8h05 da noite Aqui Em Chapadinha Juizão dá uma conferida ali Está tudo ok Começa o jogo Começa o segundo tempo Aqui no estádio Lucídio Frazão Está 2 para a América Zero para a equipe do Alaria Vamos lá Mandar um alô Para aquela galera Que está nos acompanhando Ana Joyce Souza Boa noite Alô Joseph Bergman Na Áustria O Joseph está acompanhando a gente Olha aí Joseph da Áustria Viu secretária Está assistindo a gente também João Rodrigues Aquele abraço Ele é de Anapurusa E está em Brasília O João Rodrigues Antônio Carlos Que horas que o Chapadinha vai jogar? Provavelmente Às 5 horas da tarde Viu? Provavelmente Às 5 horas da tarde A federação marcou Inicialmente Às 3h45 da tarde Porque antigamente Vai ser mesmo 3h45 Mas por que Olha a federação Opa bateu ali Falta A federação Maranhense Bota o jogo do Pinheiro Com Sampaio À noite Naquele estádio Com a iluminação péssima A iluminação de Pinheiro É péssima Gente Quem não conhece Eu conheço Já fui lá E já vi jogo recente Lá também Não chega nem na metade Dessa nossa aqui E lá tem jogo à noite E a federação Marcou para 3h45 Mas A prefeitura E a equipe Do Chapadinha Vão tentar reverter Essa situação Para colocar o jogo Às 5 da tarde Que vai ser muito melhor Né gente? Muito melhor Às 5 da tarde Porque a gente finaliza À noite Nesse clima agradável Maravilhoso Aqui de Chapadinha Quando chega à noite Ainda mais agora Nesse período Né gente? 2 para a equipe do América 0 para a equipe do Olaria É o clássico aqui do futebol Do bairro Areal É o campeonato chapadinhense Que teve 4 equipes do Areal Gente E temos ainda 3 equipes Essas duas aqui Mais o chapadinhense O Goiás Foi eliminado Na primeira fase ainda Não, não O Goiás foi eliminado Na segunda fase Nas oitavas de final Norberto Nogueiras Aquele abraço Alô Messias Oliveira O Joseph Diz que é madrugada Lá na Áustria Quase 1 hora da manhã Viu? É, tá ligado Ele não perde um jogo Sempre acompanha com a gente O Arinaldo tá dizendo Que lembra de Chiaí Viu? É Flamenguista Olha, o Joseph Quando ele chegou aqui No final dos anos 80 Anos 90 Por aí Ele ia pro carnaval Na Aldeota Ele fazia aquele corredorzão Abria Ele saia dando cambalhota Virando Tipo aquela ginástica Da Ginástica Olímpica Ele saia dando Aquelas cambalhotas Rapaz Hoje ele não faz mais Ele tem um problema Aqui no quadril E teve que voltar Pra Áustria Pra fazer uma cirurgia Enfim Tá por lá ainda Um abraço Joseph Relembrando aqui Né Dos seus momentos Aqui em Chapadinha Ele tem dois filhos Que são brasileiros E são austríacos também Falam português E falam alemão Opa, olha aí Vem chegando a América Afasta a zaga Wesley Silva Aquele abraço Alô Nete Souza Maria Gugu O Messias Diz que jogou muita bola Aqui nesse estádio Olha aí Messias Abraço Messias Eduardo Serqueira O Joseph Mandou os emojis Aqui tá sorrindo Geneio do Silva Um abraço também Tá em Mineiros Goiás Galera de Mineiros Goiás Tá acompanhando a gente Eu quero saber De onde é Que você aí Tá nos assistindo Tem muita gente Aqui ligada Que ainda não botou O seu comentário Olha aí Vai chegando a América Bola pra fora Torcida Galoucura Vai fazer barulho Tá dizendo aqui O Toninho Souza A gente espera Será que sábado Dá pra ter uma charanguinha Aqui nos dois jogos Hein secretária Bora Ei Arinaldo Seria bom né Botar uma charanguinha Sábado aqui né Bom Enquanto eu vou falando Vocês vão assistindo o jogo Aí viu gente Porque eu tô lendo aqui As mensagens do pessoal Olha aí O América O Alaria chegando aqui Com o atacante Band Band é bom hein O cara fez dois gols No último jogo Olha aí Vai chegando O Alaria bateu Defendeu O goleiro Calaça Chegou com perigo A equipe do Alaria Tem que fazer dois gols Pra levar pros pênaltis Vai sendo eliminada A equipe do Alaria O Alaria que fez um jogo Muito emocionante Contra a equipe da Arena Nas oitavas Jogo cheio de emoção Ganharam nos pênaltis Foi dois a dois No tempo normal E nos pênaltis O Alaria eliminou A equipe do Olha aí O chute Defendeu O goleiro João Em dois tempos Ia chegando aqui do logo O jogo tá lá e cá gente E ali se machucou Parece né O camisa 7 Juninho do América Ele chutou E tá sentindo Ivan de Ilso Alves Um abraço Alô Gersi Souza Wesley Silva Wesley Silva Diz que é América Bora América Peruso Alô Peruso Reni Peruso Fonseca Chegando por aqui Presidente da Liga Esportiva Esportiva de Chapadinha E olha gente Saiu agora a pouco O resultado do julgamento Do recurso Que o Juventude Colocou contra o Real Brasil O Juventude Tinha sido eliminado Pro Real Brasil Nas oitavas de final Empatou no tempo normal E perdeu nos pênaltis Mas E já tava definido O jogo do Real Brasil Sábado Às sete da noite Contra o time do Bom Jesus Seria aquele clássico Real Brasil e Bom Jesus Olha aí Bateu pra frente ali Mas a bola foi fraquinha Pra fora É o América que vem chegando Hein gente Foi ele ali O camisa dez É o dez do América Não, não é o dez não Foi o setenta e três O Railson Bom, então O Juventude Entrou com recurso E conseguiu Né, êxito O Real Brasil Tá fora do campeonato Por ter colocado Dois jogadores Que haviam sido suspensos Olha aí Vai chegando o chute De longe pra fora TVWF Blog do William Fernandes Na cobertura do campeonato Chaparinhense dois mil e vinte e três E o Real Brasil agora tá eliminado do campeonato Chaparinhense Perdeu os pontos, né Daquela partida Portanto Não Não vai mais jogar Sábado contra o Bom Jesus Eu não sei se cabe recurso Né Mas certo é que O time do Juventude Que tava eliminado Agora já vai Se preparar pro jogo de sábado E olha ali Muitas crianças ali no alambrado Né Vai chegando aqui Do time do Vai chegando o time do Olaria Olaria tá Perseguindo esse primeiro gol O primeiro gol pode ser aí Olha aí Vai chegando Tabelando ali na frente da área do América E a zaga afasta Olha ali Juan A quantidade de criança que nós temos É Isso é bonito gente Eu lembro quando eu era criança O estádio era lá no Ali onde é a prefeitura hoje Eu ia assistir os jogos Do campeonato Chaparinhense Olha lá Vem chegando o cruzamento na área Vai chegar ali a zaga só Protege e afasta o perigo E eu ia ver treino Tinha treino lá todos os dias O campo era de areia gente Não tinha grama Não tinha grama Não tinha arquibancada Era um muro de adobe lá E quando tinha jogo que era pago Era bem baixinho o muro A gente pulava o muro A gente não Os meninos Que eu entrava lá pela frente Não precisava pagar a criança Mas enfim Tinha gente que pulava o muro Bem baixinho o muro Eu nem precisava A gente cobrava ingresso Tu ainda lembra Arnaldo? Tu chegou aí lá também Lembra? Bem menino também Menino atentado Rodava essa cidade toda Então gente O estádio Lucídio Frazão Era lá O nome já era Lucídio Frazão Aí foi em 82, 83 Não me recordo Que foi construído esse estádio aqui No carrinho Afastou ali a zaga do América Foi o Pablo Quem entrou de carrinho ali E colocou pela linha de fundo A escanteio E aí o governador João Castelo Nos anos 80 Construiu esse estádio Não só aqui Como em vários municípios Do Maranhão Se você for lá em Caxias O estádio é igualzinho Era um padrão só Dos estádios Então eles construíram muitos Todos do mesmo jeito Aí cada cidade Foi mudando aos pouquinhos Caxias continua do mesmo jeito Mudou pouca coisa Os vestiários são no canto Ao invés de ser ali atrás Ali na frente Como é aqui em Chapadinha Eles foram mudando aos poucos Olha aí mais um escanteio Para a equipe do Alaria A cobrança feita Saiu o goleirão A cabeçada do zagueiro A bola sobra ainda Para o Alaria Na insistência O Alaria quer o primeiro gol Falta Esse aí Antes do juiz marcar Eu já vi que foi falta Chegou mais duro ali O Defensor da equipe do América Cometendo falta Quase 70 pessoas online Nesse momento Vai lá Diz aí pra mim De onde você nos assiste João Rodrigues A Diana Purus Está em Brasília Sebastião Silva Jarlene Zé Vieira Todo mundo ligado Obrigado pela audiência Tem falta Contra a equipe do América É o Alaria Que está em busca Do primeiro Autoriza o árbitro A bola vai ser lançada Na área Olha aí Sai o goleirão E Afasta o perigo Quase pega ali O goleirão de surpresa A bola foi fazendo curva Atenção Novamente Bola na área Cabeçada A zaga afastando Novamente Está ligada na jogada A zaga da equipe do América A bola saiu Pira ali de fundo É só tiro de meta Para a equipe Do Olaria Você está ligado Ao vivo Com a gente Mais alô aqui Para a galera Giovanni Elagão Meu amigo Manga Manga está onde? É Catalão Goiás É Brasília? Já está em Brasília Ele morou um tempo Se não me engano Foi em Catalão Diz aí Manga Onde é que você está Caroto? Leila Souza De Mata Roma Opa 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 Juizão vai chamar ali Meteu a mão no bolso Vai sair Vai sair o que? Vai sair um cartãozinho ali? Cartão amarelo Para o jogador Da equipe Do América Número 15 Do América Zezinho O Raimundo Santos Está lá no mutirão Olha a bola Aquele garoto ali Vai cansar O camisa 2 Ali Da Da equipe Do 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 Olaria Viu? Toda hora a bola passa por ele Olha aí Vai chegando O camisa 13 do América Vai passando por um Por um Por dois Lançou a bola na área Pode ser agora O chute Torto Todo torto Chegou ali em cima Do lance O zagueirão Para impedir O chute Do atacante Do América É o 77 Cadê o nome dele Aqui? Não temos aqui Só temos o nome Dos que começaram jogando Miss Ciclera Está dando o resultado Do jogo aqui Minha amiga Miss Ciclera Está ligado com a gente Obrigado Está dizendo que está 2 a 0 É isso mesmo O Romildo Sapateiro Está ligado Alô Giovana Um abraço Para você Obrigado pela audiência Toninho Souza Acho que era muito bom Assistir aquele jornal JCTV E ver os gols Dos campeonatos Olha aí o cruzamento Mas ele cruzou Ele Fez um passe Para o goleiro Recuou ali Para o goleiro Gil Silvana Aparecida Aquele abraço Gil Silvana Aragão Giovana Aragão Também Wilco Ecarmo Está em presidente Juscelino Está assistindo Aqui A partida E está torcendo Falaria Quem é? É o Wilco Ecarmo Fred Motopeças Boa noite Fred Boa noite Valga 6 Nilson Paes Doriel Luz E olha aí Tem falta para a equipe do Alaria É de longa distância Mas ontem nós tivemos um chute Aqui Fraquinho O goleiro aceitou Bom vamos lá Quem sabe Desautoriza Jogada ensaiada Que que é isso O cara toca a bola No pé do adversário Jogada ensaiada E lá vem o América Pode ser Pode ser agora no terceiro São três contra três Aí dentro da área Está chegando mais Jogador do Alaria Eita Mais uma vez Ali pegou torto O jogador do América Está tendo muitas chances Desperdiçadas A equipe do América Obrigado Obrigado Eita Não tem nada Nada Nossa Não é o jogo Não é o jogo Não é o jogo Não é o jogo O Juizão está acompanhando a jogada de perto Olha aí a batida no travessão Explode a bola No travessão da equipe do Olaria Quase, quase sai o terceiro gol do América Que chute bonito, hein? De longe, de fora da área Ali da entrada da grande área Quase, quase sai o terceiro do América Mas o Olaria não desiste, vai lá Na tentativa do passe, acabou tocando errado Volta novamente o América América vai vencendo por 2 a 0 Estádio lotado Nesse momento, casa cheia Aqui no Estádio Lucidio Frazão Vai chegando o América Corta novamente a zaga do Olaria Olha aí, vem o Band Camisa 9 da equipe O Olaria trabalhando ali na frente de dois adversários Troca a bola lá um pouco mais no meio Sobra aí para o Jameson Tem o Band lá na frente Mas o Band já está marcado Novamente o Jameson Ele é bom É muito rápido ali pela esquerda Mas a zaga do América foi melhor Já fez o corte E olha aí, vem chegando o time do América A oportunidade está sozinho na área Camisa 11 Não tem ninguém para receber E acabou roubando a bola A zaga do Olaria Jogadores do América Só tem dois no ataque, gente Esse contra-ataque rápido Não chegou ninguém ali para ajudar O jogo está movimentado É Laika É Laika A torcida do Olaria se anima Está vendo a possibilidade do time Conseguir o primeiro gol E aí vem É Jameson Jameson pela esquerda Afasta a zaga e corta para escanteio É Laika O jogo Está ficando emocionante Oito horas e vinte e dois minutos da noite Dessa terça-feira Juizão autoriza São dezessete minutos de bola rolando Segundo tempo de jogo Dois a zero para a equipe do América E aí vem chegando Conseguiu ganhar a jogada O time do América É lá pela esquerda Lá também sempre sai boas jogadas Vai chegar ali O zagueirão Conseguiu na Não conseguiu na primeira Mas na segunda ele conseguiu E acaba ganhando o tiro de meta E o João tem pressa O goleirão O João tem pressa O João tem pressa O João tem pressa Tô voltando, gente Olha, quando acontece isso, assim que eu Fico em silêncio, é porque eu saí Tava lá na torcida filmando, viu gente Vocês viram aí? Ataque do América, o jogador acabou se atrapalhando Todo ali E aí, João, como é que tá por aí? Tá certinho? E olha aí, vem chegando o América Muito bem, e aqui nós temos Uma falta, né? Escanteio é falta? O que que é ali? É escanteio, escanteio pra equipe do América E não tem pressa nenhuma o jogador do América Juizão autoriza a cobrança do escanteio Atenção, vai lançar a bola na área Ninguém dominou, mas ainda vai sobrar pro América Ali na dividida, conseguiu pegar o time do América Chega, chega trombando a zaga Dolaria A bola ainda está sob o domínio do atacante do América Lá do outro lado A disputa, quem aparece ali pra receber Já tem um jogador Pedindo a bola, mas ninguém toca pra ele E o chute pra fora A torcida aqui tá reclamando de impedimento, hein, gente? Oito e vinte e seis da noite Em Chapadinha Vinte e um minutos e meio de bola rolando Segundo tempo, tá dois a zero pra equipe do América Aqui no clássico do Arial Que define mais um classificado Para as semifinais do campeonato chapadinhense 2023 Nós estamos no ano 2024 Mas o campeonato começou no ano passado, gente E vai terminar agora em 2024 Temos ainda mais dois jogos no sábado Aí vamos ter os dois jogos das semifinais E mais a final Provavelmente também a decisão de terceiro lugar Vinte e dois minutos Vinte e dois minutos Vinte e dois minutos Vinte e três minutos Bom, o jogo está parado Vamos Posicionar aqui a nossa câmera ali para a torcida Enquanto recomeça a partida É o tempo técnico Aquela parada para o tempo técnico As duas equipes já vão voltando Enquanto isso eu vou comer meu biscoitinho aqui Biscoito de chocolate Aí ó, barulhinho ASMR, como é que é o nome ASMR, ASMR é? ASMR que o pessoal chama Aquele barulhinho E tem gente que gosta de assistir esse barulhinho no YouTube Dá milhões de visualizações Eita, é mundo réi Não vejo vantagem nisso Mas tem gente que assiste esse barulhinho Ou então o pessoal pega na unha e fica batendo assim Ele irrita, né secretário? Eu também fico irritado Eu não gosto Quando os meninos estão assistindo lá em casa Eu peço para baixar o volume Baixa o volume, gente É coisa horrível Aquele barulhinho Olha o barulho de plástico Tem gente que passa horas assistindo aquilo No YouTube tem canais disso aí O pessoal ganha milhões de reais Vendendo isso aqui, mostrando Olha aí Fábio, escanteio já batido? Bom, eu estou comendo biscoito Se fosse na Globo eu seria demitido O Fernando Vanucci foi demitido Porque ele estava comendo biscoito no intervalo do Globo Esporte, viu? Lembram disso? O Fernando Vanucci Olha aí, Juan Atenção Escanteio cobrado Mais uma vez afastou a zaga do Alaria O chute saiu torto Mas ainda pegou ali o atacante do América Perdeu o domínio Tem o contra-ataque à equipe do Alaria A bola acabou saindo pela linha de lado Lá na frente do banco de reservas Do time do América E aí vem o time do América E aí tocou todo torto, né gente? Recuou para o goleiro de novo O time do América está só recuando bola para o goleirão E olha O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Retornou à presidência, viu? Ele estava afastado Retornou à presidência E está avaliando dois nomes para assumir o comando técnico da equipe da seleção brasileira, viu? Está avaliando o nome do Dorival Júnior Eu acho que seria um bom nome Assim como também eu vejo o Renato Gaúcho como um bom nome E ele analisa também o nome de Felipe Luiz Ex-jogador do Flamengo Aliás, ainda é jogador do Flamengo, né? Felipe Luiz Mas já esse aí eu não concordo Colocar um jogador que nunca foi treinador para treinar a seleção brasileira Eu lembro do Dunga Quando assumiu a seleção brasileira E fez um papelão Na Copa de 2010 lá na África do Sul Não convocou o Neymar Que na época era um Neymar e Ganso Que todo mundo pedia Eram os dois melhores jogadores do futebol brasileiro na época Só porque eram muito novos, né? Ele não convocou o Dunga E aí deu no que deu, né? Não que o Neymar fosse resolver Mas pelo menos coloca o cara, rapaz Você viu o Ronaldo Ronaldo Nazário O fenômeno foi para a Copa de 94 Mesmo sem jogar Foi campeão do mundo Então ele Só por birra não colocou o garoto Hoje eu já vejo que o Neymar não é mais aquele jogador ídolo que era de antes O Neymar que agora quer saber só de ser estrela, popstar, festa, mulheres Enfim O Neymar não é mais aquele mesmo jogador Até machucado ele vai para as festas Ganha milhões e milhões de reais sem jogar Aí tem falta para a equipe do Para a equipe do Alaria É o Jameson Jameson que vai para a cobrança Tempo vai passando, né? E o time do América não faz nenhum golzinho Aqui para poder continuar sonhando com a classificação Mas quem sabe agora São vinte e oito minutos Vinte e oito minutos Na cobrança Jameson Camisa número dois Atenção, ele bateu direto Bateu no travessão Olha aí E o jogador E o jogador botou a bola para trás ainda Em vez de colocar para dentro Foi gol Ele deu gol Gol Do Alaria Jameson 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 Camisa número dois Na cobrança de falta A bola Explodiu no travessão E segundo o assistente A bola caiu dentro do gol O goleirão não está reclamando Então está tudo bem Foi gol E aí Agora vai pegar fogo o jogo O Alaria já estava buscando esse gol Já fazia tempo A torcida Anima A torcida do Alaria se anima A torcida do Alaria fica caladinha É o gol do Alaria que pode meter lenha nesse jogão Vai meter lenha na fogueira do jogo Se anima a torcida do Alaria que estava caladinha E aqui do outro lado, hein A maior parte da torcida do Alaria calada Eu até me levantei, hein Porque eu sei que o jogo vai melhorar e muito Vem aí o Alaria Será que vamos ter mais um jogão daqueles Com gols nos minutos finais Olha aí A torcida empurra E aí vem o time do Alaria pela direita Olha o drible A zaga afasta Vai melhorar muito O nível da partida Vem se defendendo aqui o time do Alaria O América aperta Estamos com 29 minutos Olha aí o James Saltou do gol da equipe do Alaria Ele é bom de bola Esse garoto joga muita bola Atenção Passou por um Passou por dois Vem o terceiro Corte A bola bateu no próprio James E vai sair Ainda não saiu E ele vai na bola Ele vai buscar a bola É guerreiro É lutador esse garoto James Número dois do Alaria O homem joga muito, hein Lateral esquerdo e ponta Ele joga mais aqui pela ponta, né Parece um ponta esquerdo Olha aí vai chegando o Alaria O camisa 10 Afastou a zaga Bateu Gol Gol Do Alaria Empata o jogo aqui no estádio Lucídio Frazão A torcida do Alaria vai à loucura O jogo fica mais emocionante ainda Eu dizia que se sair o gol O jogo ia melhorar E o Alaria ia buscar esse empate Aos 31 minutos 31 do segundo tempo Empata o jogo Depois de estar perdendo por 2 a 0 A equipe do Alaria É o clássico do Arial Clássico é clássico, meu amigo E não poderia terminar sem tantas emoções Como essas que nós estamos vendo aqui no estádio Lucídio Frazão Torcida voltou a se animar A torcida do Alaria E ali tem falta para a equipe do Alaria novamente Bate rápido Olha aí o Jameson Jameson está infernizando aqui por esse lado esquerdo, hein O cara é rápido Tem um bom preparo físico Movimenta muito Animado o torcedor do Alaria Com o gol de empate Vamos ver como se comporta o América Depois de tomar dois gols ali Rapidinho O América fez 2 a 0 E o Alaria foi buscar, hein Foi buscar o empate E você conferindo tudo A torcida do Alaria Estava caladinha aí Durante a maior parte do jogo Mas agora se animou Se levantou E vai empurrar o time, hein A torcida do América Se calou do outro lado Será que vai reagir Vai ajudar o time O torcedor do América Vamos conferir Vale a pena você ficar até o finalzinho da partida Vamos ver como é que o torcedor está Reagindo também Acompanhando a gente aqui pela nossa transmissão É, já faz um tempinho que a gente não dá alô, né Vamos ver aqui Torcedor do América Do Alaria não para de gritar Aí do outro lado É empurrando o seu time Vem aí novamente o Alaria, hein E vem o Alaria Se defende de qualquer jeito Jurandir Siqueira aqui perguntando como está o jogo Está dois a dois Está dois a dois Leonardo Vinícius pedindo um alô para o amigo Pé de ferro Minha paquinha na sinuca Diz aqui o Leonardo Vinícius Alô, Giovana Aragão Mostra as torcidas aí, né Ela está pedindo as torcidas Quer ver a torcida Já já a gente vai mostrar as torcidas de novo, viu Giovana Jonas Silva, aquele abraço Áurea Santos Jarlene Silva Rapaziada, está curtindo a gente Olha aí, vem chegando o América O América cedeu o empate, hein, gente Estava dois a zero para o América E o Alaria foi buscar Olha aí, vem mais o Alaria E a torcida empurra Mas aí acabou esbarrando na zaga Antaniele Costa Marilene Miranda Jarlene Silva Leila Souza Leila Souza torcendo para o América Domingos Carvalho está ligado com a gente Alô, Ednar Lá em Buriti Aquele abraço Vidal Rodrigues Um abraço para você Está lá em Panaíba também nos assistindo Acabou a imagem aí, Juan? O que houve aí? Por um momento aqui nós perdemos as imagens Gilma Lima Manuel Alves Cardoso Júnior Coelho Aloeli Araújo Está em Taboão da Serra Interior de São Paulo Está ligado com a gente Vai Alaria Olha aí, tem torcedor do Alaria Lá em Taboão da Serra Que legal, hein? Alô, Zé Ferreira Um abraço Vamos lá, moçada Diga aí para quem você está torcendo E lá vem o América O América Parece que sentiu um pouquinho o golpe Mas já está se recuperando aos poucos Olha ali O goleirão João saiu e agarrou a bola É meu amigo, o jogo começou ali meio morno Mas de repente, hein? Pega Ganha em emoção Após o empate da equipe do Alaria Está 2x2 O América fez 2x0 O Alaria foi buscar Olha aí, vai buscar mais, hein? Esse cara aí é bom Esse rapaz aí é bom, viu? Jameson Olha aí o que ele faz Olha o inferno que ele faz Na zaga da equipe do América Jameson O 2, gente É o camisa 2 Do time do Alaria No jogo passado Ele deu entrevista ao final da partida E desabafou, né? Com o pessoal da Arena Que estava dizendo que ia ganhar do Alaria E tudo E aí ele disse Se pensava que aqui não tinha time, né? Nós fomos lá e conseguimos E é isso, cara É na garra mesmo Tem que botar para cima Botar com muita garra que consegue Domingos Carvalho Está assistindo a gente na Coab Aqui pertinho, né? Fala, Domingos Um abraço É... Messias Oliveira Pedindo alô para o seu pai Diz ali que Ele diz aqui Olha, o meu pai é seu fã, William Manuel da Preta Aquele abraço para o senhor Manuel da Preta Obrigado aí pela audiência, senhor Manuel Pai do Messias Oliveira Jessi Souza Gente, eu perdi aqui Mais alô Era para me estar dando mais alô Porque eu não estou conseguindo achar aqui o alô E olha aí Vem novamente o Alaria Já corta a zaga E já vem contra-ataque do América O jogo está ligeiro O jogo está rápido É Laika Jogadores, meu amigo Estão buscando do fundo ali Do coração Um preparo físico Para conseguir levar essa partida Até o finalzinho com muita emoção E olha, ninguém quer ir para a pênalti não, hein? Ninguém está querendo ir para a pênalti não Eles querem ganhar no tempo normal É clássico Olha aí a partida Passa à esquerda do gol Do goleiro João Ele voou Mas não achou nada Chegou com perigo a equipe do América Torcida do Alaria Ficou quietinha ali com medo, hein? Torcendo para essa bola não entrar E vamos lá E aí o Juninho 15 da equipe do Do Alaria Placar do jogo 2 para o América 2 para o Alaria Alaria fez dois gols aqui Rapidinho, hein? Estava perdendo por 2 a 0 E foi buscar o empate Por enquanto Está levando o jogo para os pênaltis Mostra aí a torcida do Alaria A torcida do Alaria Que está em menor número aqui hoje Mas que está mais barulhenta Desse momento, hein? Cadê? Dá para puxar mais? Vamos puxar um pouquinho mais A torcida do Alaria E agora vamos vir lá aqui para o outro lado Vamos mostrar também a torcida do América Olha aí, sente só como é que está o clima, hein? Estádio lotado Dos dois lados aqui Muita gente assistindo o jogo Aqui no estádio Lucidio Frazão Desse lado aí que você acabou de ver, né? A maior parte da torcida Está torcendo para o América Já do lado esquerdo Já do lado esquerdo aqui está a torcida do Alaria Que está empurrando muito o seu time Não sei se dá para você ouvir aí o barulho da torcida, né? E olha aí ele Vem ali o infernizador da zaga do América É ele, o Jameson Coloca a bola pela linha de lado É lateral para a equipe do América E aí tem falta mais uma vez o Alaria Agora o Alaria está dando aquela seguradinha, né? Jogadores correram muito Devem ter cansado Conseguiram aí Ir atrás do empate, gente Após estar perdendo por 2x0 E eu dizia, hein? 2x0 nesse campeonato chaparinhense Não é garantia para ninguém de vitória, viu? Porque eu já vi muitos jogos aqui nesse campeonato Dos times buscaram o empate E levaram para os pênaltis Empates que saíram até mesmo nos acréscimos já E ali parou Pediu a falta O árbitro atendeu O árbitro, o alemão é o árbitro da partida Estamos com 41 minutos, hein, gente? E aí vem o América Lá na esquerda Já tem 2 ali do Alaria marcando A zaga do Alaria levou a melhor Perdeu na primeira Mas ainda vai Conseguir ali Proteger a bola E agora é só tiro de meta Para a equipe do Alaria Alô, Júlio Rodrigues Está pedindo um alô lá no Paraná Obrigado aí você no Paraná nos assistindo Pessoal na cidade de Cafelândia também Curtindo aqui a nossa transmissão Edmar Santos Mostra o jogo que está melhor que a torcida A torcida também tem que ser vista, viu? Eu gosto muito de mostrar a torcida A torcida veio aqui marcar presença Empurrando Está dando ânimo para o jogo, né? A torcida faz isso Evandro Ferreira Geneildo Silva Franskin Farias Ferdinand Gomes Olha ali tem falta Mais uma falta para a equipe do Alaria Alô, seu Manelão da Preta Aquele abraço Domingos Carvalho Está ali na Coab nos assistindo Alô, pé de ferro A Taniele Costa E olha a família do Sr. Raimundo Coelho Viu gente, está convidando aí Parênteses e amigos para a visita e missa de sétimo dia Programação aqui Vai ter visita com texto no cemitério sozinho Dia 5 Dia 5, amanhã Às 5 horas da manhã E logo após será realizada a missa na igreja São Raimundo Às 7 horas da manhã Agradece aqui a família do Sr. Raimundo Lima Coelho Pai dos meus amigos Emílio, Edu A gente se solidariza aqui com toda a família do Sr. Raimundo Coelho Eu vi o Sr. Raimundo, rapaz Dois dias Um dia antes dele falecer Estava lá no Mercadinho Pinheirense Fazendo compras Eu o cumprimentei, né? E aí no dia seguinte a gente teve a triste notícia, né? Que ele nos deixou assim tão repentinamente E olha, tem uma mulher lá de Miranda Maranhão A Camila Ravena Gomes de Albuquerque Tá aqui no nosso Facebook, viu gente? Ela tá desaparecida Tá desaparecida Desde o dia 29 de dezembro E a família está aflita Ela é mãe de três crianças pequenas A Camila E a Camila é prima De uma mulher aqui de Chapadinha Da mulher do Sr. Chagas Lá do Da loja Ex-gerente do Armazém Paraíba, né? Olha aí, tem falta pra equipe Do Olaria Vamos lá Autoriza o árbitro Cobrança de falta já realizada Ali o chute A bola passou por cima do gol do América Placar do jogo Tá dois a dois Dois pra América Dois pra Alaria Jogo cheio de emoções América Tava vencendo por dois a zero O Olaria foi buscar o resultado E empatou Quarenta e cinco minutos De tempo Do tempo normal Já já vamos entrar nos acréscimos Já estamos aqui nos acréscimos Jogo tá parado Tem falta pra equipe Do Olaria Estamos nos encaminhando Para mais uma cobrança De pênaltis, hein? O Olaria Que se classificou No último jogo Ao empatar Por dois a dois Do tempo normal Parecido com essa aqui, gente Empatou por dois a dois Do tempo normal E venceu nos pênaltis A equipe da Arena E agora tá indo pros pênaltis Também com a equipe do América É o Olaria Fazendo história Nesse campeonato E olha quem tá fazendo história Também é o Girona, né? Campeonato espanhol O Girona tá ali Coladinho no Real Madrid, gente Pau a pau Girona Com o Real Madrid E fez um jogaço Ontem contra a equipe Do Atlético de Madrid Venceu por quatro a três Eu vi os melhores momentos Da partida Pensa num jogão Girona, gente Guarde esse nome aí É líder Ao lado do Real Madrid Tá perdendo ali Nos critérios de desempate Tá dez pontos À frente do time Do Atlético de Madrid Que é o terceiro colocado Brincadeira? É isso aí, meu amigo E o Barcelona, hein? Cadê o time do Barcelona? Aquele time dos sonhos Nunca mais a gente viu, né, gente? Saiu o Messi Saiu o Neymar Saiu o Luiz Soares E olha que o Barcelona É uma seleção, né? Mesmo assim não tá Fazendo mais Opa! Fim de papo! O árbitro não deu nem acréscimo, hein? Ele não deu nem acréscimo Parou aos quarenta e seis minutos E a gente teve parada técnica Que era pra ir pelo menos aos quarenta e sete É ele que é pênalti Vamos para os pênaltis E o torcedor não tá sabendo não Que vai ter pênaltis Será que vão lá pra detrás do gol? Vamos para os pênaltis agora É, meu amigo Agora é forte emoção O torcedor já tá correndo lá pra detrás do gol, hein? Os torcedores já estão correndo pra detrás do gol Pra dar aquela pressão É decisão por pênaltis aqui no estádio Lucídio Frazão Você viu aí Muita emoção O time da América fez Um, fez dois No primeiro tempo Antes dos trinta minutos Já tava dois a zero pro América E aí veio o segundo tempo O Olaria voltou bem melhor Buscou o gol, buscou E conseguiu logo dois Empatando a partida E agora nós vamos fazer Nós vamos para a cobrança de penalidades O poderão João do Olaria foi ali Cumprimentar os torcedores Olha ali, João Vamos descer um pouquinho Enquanto os jogadores se preparam Pra gente mostrar ali a torcida na arquibancada Dá pra descer assim? Valeu Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui, gente A gente vai ali mostrar as torcidas, né? A torcida do América Do Olaria Saiu da arquibancada E foi Tá todo mundo seguindo ali Pra detrás do gol Vamos primeiro pro lado esquerdo aqui, Juan Primeiro aqui pro lado esquerdo Ó Torcida do Olaria aqui Já saiu uma boa parte da torcida Tá dando pra mostrar aí, tá, Juan? Boa parte da torcida já saiu E foi ali pra Pra detrás do gol, né, gente? Olha os meninos aqui Torce pra quem, menino? Pra Pro Pra América Tá torcendo pro América Torcedor do América Vamos lá Vamos andando aqui, gente Me acompanha Vem pra cá Olha aqui E desse lado aqui, gente Fica a maior parte da torcida do América, né? Olha aí Olha como é que tá aí a arquibancada Pode puxar, Juan Dá uma paradinha aí Puxa o zoom ali, ó Olha, ó Chega aqui Vem cá, vem cá E aí, meu? Vem cá, vem cá Ó, Olaria Você gostou aí dessa arrancada do time? Tava perdendo por 2x0 Igual outro jogo lá Nos pênaltis, né, meu amigo? Rapaz, a Olaria aí teve um arranque É essencial, viu? Perde 2x0 com jogador a menos Mas teve a garra de correr atrás do resultado e empatar E aí? Vai tomar mais? Olha aqui, Juan Como é que tá? Se ganhar Se ganhar Chope é certo Chope é na certa, meu amigo Tá certo, então Valeu, então Torcedor do Olaria aqui, ó Já tá naquele chope legal E a torcida ali em cima Cadê a torcida? Lá do alto, ó A torcida do alto Eu não posso ir aí, não, ó Tô com o fio aqui, ó Ah, colombiano Cadê colombiano? Chega cá Ó o colombiano Vem cá, colombiano Ó o colombiano Vem aqui, colombiano Eu não posso ir aí, rapaz Chega cá Os TD Os TD Os TD fazem muito sucesso É o colombiano lá Colombiano Faz sucesso com essa galera Então vai lá, Juan Vai mostrando aí a torcida Ó Não Ainda Ó, estamos aqui Tem torcida lá atrás, hein Puxa aí pelo alambrado Dá pra puxar a torcida lá atrás, gente Não dá não, vai desfocar Mas lá o torcedor foi todo lá pra de trás Hein Então vamos puxar aqui Mostrando aqui a galera Vai puxando devagarinho Vendo essa torcida que veio prestigiar Mais um jogão aqui no estádio Lucídio Frazão Jogo emocionante, gente Olha Todos os times que estão nesse campeonato Gente, estão dando show de bola, viu Muito bom mesmo Está de parabéns aí A Liga Esportiva A Prefeitura Que está dando uma premiação sensacional Para os campeões Premiação em dinheiro Ó, torcedor ali do América, ó Vibrando muito, ó Aquela torcida toda ali é do América, hein Estão gritando, gritando Vou tirar aqui um pouquinho, ó, gente Mostrar o microfone Deixar o microfone com o torcedor Aí você Torcedor Ouvindo o som do estádio Torcida Que vibra E que lota o estádio Vamos agora voltar, Juan Vai começar a cobrança de pênaltis Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E olha, quem vai bater o primeiro pênalti para a equipe do Alaria é ele, Bundy, artilheiro da equipe, hein? Bundy vai bater o pênalti. Bota assim, né? Bota assim. Bundy é quem vai para a cobrança. Muita emoção, atenção, Bundy, preparado, camisa 9 do Alaria, autorizado, bateu e o gol! Gol do Alaria, sai na frente da cobrança de pênaltis, 1 a 0. Daylon é quem vai para a cobrança para a equipe do América. O hábito conversa com ele. E atenção. Alemão autoriza, torcida do Alaria lá atrás, tenta secar o jogador, a batida e o gol! Gol! Do América empata, 1 a 1. Torcida vibrou aqui na arquibancada. E ali vai caminhando devagarinho mais um jogador da equipe do Alaria. Tá 1 a 1. 1 a 1. Olha aí, calaça no gol, o Elton para a cobrança. É a segunda cobrança do Alaria. Tá 1 a 1. Cobrança de pênaltis. Torcida do Alaria tá toda atrás do gol. Autoriza o árbitro, bateu, o Elton e o gol! Gol, gol! Gol do Alaria! 2 a 1. Vem agora para a segunda cobrança a equipe do América. Coleirão João tá lá debaixo da trave. Com apoio da torcida, que está lá atrás do gol. Vem aí a segunda cobrança do time do América. Tá 2 a 1 para o Alaria. Autoriza o árbitro, atenção, a batida e o gol! Gol do América, 2 a 2. Jogadores estão ali no meio do campo, na expectativa, todos ansiosos. Os do Alaria estão todos ajoelhados. Os do América estão em pé. E atenção, autoriza o árbitro, aldena a cobrança. Bateu bem, hein? Golaço! 3 para o Alaria, 2 para o América. E a outra cobrança do América! E aí? Obrigado. Atenção, vem aí. Mais uma cobrança para o América. A batida e o gol. Gol do América. Mazinho na cobrança. E olha, um dos grandes nomes da equipe do Olaria, hein? Jameson. Jameson vai para a cobrança. Pode ser o quarto gol. Pode ser o quarto gol da equipe do Olaria. Jameson, grande nome da equipe do Olaria. Atenção, bateu e o gol. Gol do Olaria. 4 a 3. 4 para o Olaria, 3. Olha ali como é que está aqui, ó. No alambrado, torcedor aqui, bem ali no alambrado. Encostado, todo mundo ali ligadinho. Olha o vidrado no lance. 4 para o Olaria, 3. Para a equipe do América. O América tem a chance de empatar. Está 4 a 3 para o Olaria. O árbitro alemão vai autorizar. Cafajeste na cobrança. Bateu bem. Bateu bem o Cafajeste. Empata 4 a 4. E olha quem vai para a cobrança. Puxa lá, puxa lá. Atrás do Olaria. É o Cafajeste, né? É o Cafajeste. É o Cafajeste, né? É o Cafajeste. Olha, João Paulo autorizado. Bateu e o gol! João Paulo, JP, hein? Bateu bem! Pegou? 5 a 4. E agora é o goleiro Calaça, hein? Quem vai para a cobrança pelo time do América. Se perder, acabou. Se perder, acabou. Calaça bateu. Defendeu! João defendeu! O Olaria está classificado. Comemora muito o time do Olaria. E a torcida vibra muito. Bom, vamos lá, gente. Vamos aqui, ó. Junto com os jogadores da equipe do Olaria. A gente vai entrar aqui no campo. Pediu a autorização aqui para a gente entrar no campo. Para acompanhar essa comemoração da equipe do Olaria. Classificado! Vê se a gente pode. Ó, mostra aí a torcida saindo. Grande público aqui no estádio Lucídio Frazão. Vamos lá, vamos aqui chegar junto com os jogadores do Olaria. Para sentir aqui de perto a emoção dos jogadores. E tem um jogador caído ali. É o goleiro João. O goleiro João está caído. Vamos chegar aqui. Para mais uma vez conversar com esses jogadores que vibraram muito. Olha aqui a torcida, ó. Ó a torcida. Chega aqui. Jogadores chegando ali, ó. Aí vem os jogadores. Aí vem os jogadores do Olaria. Que vibram muito. Chega aqui na torcida, ó. Ó a torcida ali, ó. Ó o Olaria mais uma vez. Vence nos pênaltis. Torcedor aqui, vibrando. Chega aqui, João. Mais uma vez. Chega aqui. Mais uma vez o time fraco chega na semifinal. Mais uma vez, viu? Olha aí, Davidson. Cara, vocês jogaram muito, hein? Joguemos, cara. Peguemos dois gols, infelizmente, no começo do jogo. Mas graças a Deus conseguimos fazer um gol de falta. E o lance seguinte, nós batemos o jogo. Isso aí. Lutemos, lutemos e estamos aí. Tá aí, ó, Davidson. Grande nome na partida. Olha aí a torcida. Vamos aqui para a torcida, Juan. Vamos aqui a torcida. Olha a torcida. A torcida do Olaria. A torcida do Olaria. O Olaria. O Olaria. A torcida do Olaria. É James. É James. A emoção da torcida do Olaria aqui no estádio do Cid Frazão. Olha aí. Você viu aí a vibração, a emoção do torcedor do Olaria aqui no estádio do Cid Frazão. Comemorando muito essa classificação. Pela primeira vez classificado para a semifinal. Chega aqui, ó. O time, pela primeira vez, é o time do Olaria. Se classifica para a semifinal do campeonato chaparinhense, né? É, a gente começou com o pé no chão, né? A gente, no primeiro tempo, nós demos umas vaciladas aí. Mas o nosso time mostrou que tem potencial. E estamos fortes aí para as semifinais. Nosso time é caçula do campeonato. Pela primeira vez que nós disputamos o campeonato. Mas, pelo seu primeiro vez, nosso time está de parabéns por chegar onde nós cheguemos. E é isso aí, galera. A Olaria está forte, está firme e forte. E é mais um time que começou aqui no Arial. E é um dos times que é a potência do Arial, né? Então, a Olaria está de parabéns para chegar onde chegou. E estamos firmes e fortes. Vamos lutar até as finais, até chegar o objetivo, que é o título. Valeu, então. Está aí, ó. Jogador, o nome? Naldo. Naldo, meu amigo Naldo. É o Naldo do Olaria, que fez também uma boa partida. Olha aí. Valeu, torcedor. Fala aí. É o seguinte, hoje eu estou muito emocionado. O time lá da Olaria ganhou. A negar não bota fé, mas nós batemos fé, empatemos e fulgamos o pênalti. Aqui é nós. É a Olaria. Olha que emoção, gente. Que legal ver essa torcida participando, vibrando muito. É isso que eu gosto de ver aqui. Por isso que eu gosto de mostrar essa galera que vibra muito. Olha aí, o meninão não quer sair, não, né? Como é o nome dele? É o pai dele? O Jadson Gael. Jogador? Não, ele é o técnico. É o técnico de quem? O Olaria? É. Ah, está feliz, hein? Está bastante. É que é a esposa? É. A esposa do técnico, do Jadson Gael, que é o técnico da equipe. Ah, ele é? Ah, o Jadson é um menino. É, lá é o Jackson. Jackson? É, só o Jackson. E é o teu esposo. É. Ah, está certo, então. O Jadson Gael é um meninão aqui. É, o filhão dele. Não solta nenhum aqui o alambrado. Gente, olha, que legal. Foi bom demais estar com vocês. Muito obrigado. Valeu a pena a gente ter vindo aqui transmitir mais esse jogo do Campeonato Chaparinhense. E valeu a pena você ficar, você esperar aí até o finalzinho para ver todas essas emoções, né, de mais um jogão do Campeonato Chaparinhense. Nós vamos ter no sábado mais dois jogos, viu, gente? Nós vamos ter dois jogos no sábado. Nós vamos ter aí o Chaparinhense, que é também aqui do Arial. Com certeza vai dar muita gente aqui do Arial torcendo para o Chaparinhense contra a equipe do Cruzeiro. Atenção, Cruzeiro. Traga a sua torcida também. Quero ver a torcida do Campo Velho aqui incentivando a equipe do Cruzeiro, hein? Porque a torcida do Arial vai lotar de novo esse estádio para torcer para o Chaparinhense. Quem ganhar entre Chaparinhense e Cruzeiro no sábado, 5 horas da tarde, vai enfrentar aqui o Alaria, hein? Vocês viram aí a torcida do Alaria? Pois é, venham preparados. E às 7 da noite teremos a segunda partida do sábado. Será entre Bom Jesus e Juventude. Isso mesmo, gente. Não é mais Bom Jesus e Real Brasil. O Juventude entrou com o recurso e conseguiu, no julgamento, comprovar que o Real Brasil tinha colocado dois jogadores irregulares, que tinham sido expulsos na primeira fase e deveriam ter cumprido suspensão nessa partida. O Real Brasil preferiu arriscar, colocou os jogadores e aí perdeu os pontos da partida, né? Tinha empatado, foi para os pênaltis, ganhou nos pênaltis da equipe do Juventude. Mas o Juventude está classificado, então volta a disputar o campeonato. Vai ser sábado às 7 da noite, aqui mesmo, no estádio Lucidio Frazão. Juventude e Bom Jesus, que vai enfrentar. O vencedor de Juventude e Bom Jesus vai enfrentar nada mais, nada menos que o Nacional, hein? Outro time que já foi várias vezes campeão aqui de Chapadinha. E é isso, gente. A gente espera você e agradece por essa audiência maravilhosa. Alô, Jarlene Silva, disse que está de parabéns o time do Alaria. Geovana Aragão, disse que foi muito bom. Fátima Almeida, lá da Rua do Sol, está ligada com a gente. Rafael Moraes, disse que o Alaria vai passar, disse que aqui já foi na hora dos pênaltis, né? O Jeremias Cardoso, pedindo um alô para o município de Altazes. Altazes é onde? É Pará? Se não me engano, é no Pará, né? O Jurandir Siqueira, tá? O Carlos Ferreira, toda a galera nos assistindo. Regiane Castro, Antaniele Costa, Joseph Bergman, diz aqui, olha, gente, o melhor repórter, o Williams. Obrigado, Joseph. Cadê perdi aqui? Calaça Grazi, Grazi Calaça, Deane Souza, Francinaldo Vieira, Manuel Araújo. Gente, se você perdeu esse jogo, principalmente a reta final, vale a pena você conferir de novo aqui. Puxa essa live aqui de novo, assista e confira as emoções de Alaria 2x2. No tempo normal, Alaria estava perdendo por 2x0 no primeiro tempo, buscou o empate no segundo tempo e nos pênaltis ganhou por 5x4. O goleirão João defendeu a última cobrança da equipe do América. É isso, gente. Nosso muito obrigado e até a próxima jornada. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.